Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui novamente ao vivo, canal Fitna Box, e hoje é uma live diferente, tô só aguardando o Leandro entrar, tá gente? Ele já já vai entrar, beleza? Mas o que a gente pensou hoje nessa live? A gente quer responder as dúvidas que a maioria dos aquaristas tem, né? Então a gente pensou o seguinte, cara, a gente precisa, a gente teve muito convidado durante essas últimas lives, né? Às vezes não dava para a gente tirar as dúvidas de todo mundo, né? A gente recebeu muita pergunta via Instagram, né? E a gente vai começar a responder. A gente vai falar também sobre algumas principais dúvidas do aquarista, né? Que a gente vem pegando ao longo desses anos, sempre tem aquela dúvida que fica ali, às vezes, para a pessoa que vai iniciar, até mesmo para aquaristas mais experientes, né? Então, deixa eu só pegar aqui para ver se o Leandro já está online. Olha aí, já tem até gente aí. Cara, tem até uma primeira pergunta aqui do Daniel Veloso, beleza, gente? Ele perguntou aqui, André, então já responde aí. Qual foi a maior, o maior desafio da FIAB? Bom, gente, a gente vem enfrentando muitos desafios aí ao longo desses anos, né? A Fichinavox hoje já vai completar esse ano, acho que, quase oito anos aí de pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? Muita gente não sabia disso, que a gente é um pouco mais antigo, mas a gente começou bem devagar. A gente vai fazer, inclusive, a gente está planejando uma live, que vai ter toda uma apresentação das fotos de quando a gente começou, né? Ainda anos atrás, a gente começou um galpãozinho bem pequenininho, posso dizer assim, quase uma garagem, né? A gente atendia com hora marcada e tal. Mas, voltando à pergunta, o maior desafio que a Fichinavox já passou, a gente tem que mudar, a gente já mudou a loja duas vezes, né? Então, fazer uma mudança de aquário, animal, é bem desafiador, né? Acho que em termos de loja, assim, é a pandemia agora, né? A gente meio que não sabia o que fazer, assim quando ela apareceu, né? Pra gente ali. Então, a gente falou, cara, e aí? O que a gente vai fazer? Vai ficar fechado? Não vai ficar fechado? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu mudar um pouco isso. Delivery, entrega, algumas outras coisas que a gente vem fazendo, as próprias lives, né? Então, a gente veio nessa pegada aí. Desafio agora de aquário, vamos dizer assim, ah, qual foi o aquário mais desafiador que você já teve, né? Que fazer? Rapaz, olha, vou te falar que, na verdade, foi mais esforço físico. A gente teve uma vez que fazer uma mudança de um aquário de um cliente nosso, que ele ia mudar do terceiro andar, sem escada, pra um outro apartamento que era no quarto andar, tá? Em outro bairro. E esse... a gente tava tudo planejado, porque lá no outro bloco tinha elevador e tudo mais. E aí, beleza, fizemos toda a parte de tirar os animais, embalar, tudo certinho. Quando chegou pra subir o aquário, quem disse que ele cabia no elevador? Cara, não cabia no elevador. Então, a gente teve que subir esse aquário na mão mesmo, até o quarto andar, colocar no lugar e começar com isso aí. Então, foi bem complicado, mas deu tudo certo, né? Esse foi um aquário desafiador. Inclusive, esse aquário foi um dos primeiros aquários do Fernando Moraes, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre ele ali e como é que foi essa operação de guerra, hein? Vamos ver se eu acho umas fotos pra mostrar pra vocês. Aí, tem algumas... algumas... algumas perguntas que a galera já mandou pra gente via Instagram. Vou pegar aqui agora, tá? Vamos lá. Deixa eu só puxar as perguntas aqui, gente. Tá, vamos lá. Vete Nativas mandou pra gente via Instagram, tá? Como e o que preciso pra montar meu primeiro aquário marinho e quanto gastar? Então, vamos lá. É uma pergunta de ouro aí, né? Vamos dizer assim. O que gastar? Como eu penso pra montar um primeiro aquário, né? Então, o que que eu acho? Pra você montar o seu primeiro marinho, primeiro é você pensar no seguinte. Qual o espaço que eu tenho hoje? A partir daí, você vai ter um norte a seguir. Porque muita gente chega e fala, nossa, eu quero montar um aquarinho com um peixe palhaço. E... é isso. Aí a gente sabe, tá, beleza. Mas qual o tamanho? Né? Então, primeiramente, definir o tamanho do aquário. Então, o que acontece? Definindo esse tamanho, você... a gente já consegue te ajudar. Qual é o investimento? Depende muito. Tem aquele lance de... Daí a galera falar assim, ah... É... quanto... Compre um pequenininho, que aí você vai gastar menos. É mais tranquilo. Na realidade, não é muito bem assim. Pra quem tá vendo aí a primeira vez e tal, quanto maior o aquário, ou vamos dizer assim, maior o volume de água no seu aquário, mais estável ele é. Basta fazer uma seguinte comparação, que eu faço bastante. Você pega um balde de água de 20 litros e um copo de 500 ml de água. Pinga uma gota de água sanitária em cada um e prova um gole. Onde você vai sentir mais? No pote menor, né? Ou seja, no copo de água. Um aquário maior, ele tem um poder maior de dissolução, tem um poder de equilíbrio, né? Homostático melhor, né? Biológico melhor. Claro, a gente sabe que é nas limitações de espaço de todo mundo, né? Então, por exemplo, vamos lá. Porra, desculpa falar não, gente. Poxa, eu tenho um espaço pra um aquário de 40 litros. Eu acho que é um aquário interessante pra você começar no marinho. Vai ser um pouco desafiador, né? Porque você tem que equilibrar certinho os parâmetros. Mas eu acho interessante. Qual o valor de investir? Bom, se você vai montar um aquário tão menor, vale a pena investir em bons equipamentos. Equipamentos de ponta. Então, eu digo um bom skimmer, uma boa iluminação, um bom sal de qualidade, né? Que você vai fazer trocas pequenas, né? Rochas vivas, naturais, se possível. Um bom substrato, né? Eu acredito que você pode investir de 700 a 1.500 reais num aquário desse tamanho. Isso depende muito de equipamento e produtos, tá? Então, vai variar de marcas, enfim, de várias coisas. Então, você tem que ter uma cuidado com isso. E outra, se você não tem nenhuma experiência no marinho, não se desespere. A gente consegue te ajudar nisso, tá? Indo lá na loja e tal. Então, a gente vai passar mais informações. A gente está preparando vários vídeos informativos, tá? Para a galera mais para frente. Mas eu indico, talvez, se você quer adentrar o mundo do aquarismo, talvez começar com um aquário de água doce. para você entender melhor como é que funciona a interatividade biológica. Pelo menos isso, que já é um norte, que é mais ou menos a mesma coisa de equilíbrio biológico. Depois eu vou pegar um slide para mostrar como é que funciona. Para você entender que é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer no marinho, vai acontecer no água doce. Claro que acontece que é água salgada, você tem um gradiente de sal ali na água. Então, muda um pouquinho, né? Então, é isso. Espero ter respondido um pouco a sua pergunta. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui. Quem deu boa noite aqui foi o Edgar. E Edgar, beleza? Edgar, nosso amigo, colaborador. Edgar é sensacional, gente. Rei do Do It Yourself. Mas eu acho assim, ele está além do Do It Yourself. Ele tem uma qualidade de Do It Yourself quase que industrial. A Rosana Valese acabou de entrar com a gente aqui. A Rosana, ela está perguntando o peixe do meu filho é patos, pegou o íctil e fez todo o processo de cobre. Em cinco dias ele morreu. O que deve ter acontecido? Tem outro tipo de tratamento sem tirar o peixe do aquário. Então, vamos lá, gente. Provavelmente, o que deve ter acontecido? Uma coisa que a gente já bateu em outras lives e tal. Comprou o peixe? Coloque-o na quarentena. Nunca coloque... É uma fala muito forte, mas se você puder, coloque na quarentena. Se puder, quarentena. Vamos dizer assim. Não tem aquele jargal hashtag se puder, fica em casa. Se puder, quarentena. Por quê? A gente não sabe. O ítio, visivelmente, ele vai aparecer em um estágio mais avançado do ítio. Então, você olha o peixe, não está com o ítio, está super bem. Só que ele pode estar ali alojado nas guerras do animal. Quando ele é tirado do ambiente, ele é estressado, principalmente o hepatos, que é um animal estressado, por natureza mesmo. Você vê que ele é um peixe que não dá bastante, está sempre ali ativo. Então, o que vai acontecer? Estressou o animal? Vai baixar o sistema imunológico dele. Baixando o sistema imunológico, esses proteusóricos que estão ali, vamos dizer assim, eles vão começar a reproduzir no seu sistema. E pode ser que o seu sistema já até tenha ele. Então, ele vai começar a infectar outros peixes, ou até mesmo esse hospedeiro que está mais convalescido, e aí ele vai começar a reproduzir. Quando você deve ter tirado ele para o hospital de quarentena com cobre, tem que ter muito cuidado, porque você tem que deixar tudo lá com amônia zero, nitrito zero, ficar de olho, boa oxigenação, e também um teste de cobre para você aferir, se está muito bem. Eu indico da marca HETC hoje, HETC ou HANA, são os dois testes que a gente tem usado bastante e consegue aferir bem a quantidade de cobre que está diluída no seu sistema. Provavelmente, ele morreu por quê? Eu estou tentando chutar alguns fatores. Fator que pode ser que a doença estivesse muito avançada, pode ser algum outro fator que não tenha sido íntimo, uma doença secundária, ou pode ser por algum problema de oxigenação na água. Acontece muito. Às vezes, a pessoa coloca para a quarentena e não tem uma oxigenação adequada, porque o medicamento, ele faz o quê? Ele deprime a taxa de oxigênio na água, então você tem que oxigenar bem. Então, um bom filtro externo ou compressor de ar para deixar essa taxa de oxigenação alta. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Aí, agora a gente... Opa! Fala, Leandro! Está me escutando? Leandro está entrando agora. Vamos lá. Alô? Ativa o seu som aí, Leandrão. Opa! Deve estar travando lá. Deixa eu ver aqui. Vou mandar uma mensagem para ele, para ele ativar o som dele aqui agora. Meu está ativado, né? Deixa eu ver se o meu está ativo. Tá. Ok. Vou falar pelas divas ativas. Seu som. Bom, ele está... Enquanto isso, ele está ativando o som lá. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para as perguntas de todos vocês. Leandro? Opa! Escutei alguma coisa. Bom, enfim. Bom, Rosana, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Rafael Lino. Boa noite, mestre André. Me explique um pouco por que os corais SPS são desafios para os aquários. E, por favor, um cara educado, né? Gente, corais SPS. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui para mandar para vocês. O que é SPS? Tudo certinho. Deixa eu botar aqui para vocês. Gente, o que acontece? O que quer dizer SPS? A gente vê muito o pessoal falando SPS, LPS, e às vezes a gente não sabe o que é de fato. Então, eu vou pegar uma imagem aqui de uma SPS que está com os pólipos estendidos, só para vocês terem uma noção do que é. Ok. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma... Opa, peraí. A SPS é uma sigla em inglês, se chama Short Pólipo Stony Corals, que são corais de pólipos curtos e tem sedimento calcado, ou seja, duro, né? Stony é tipo pedra. Então, esses corais, por que eles apresentam um desafio para o aquarista, vamos dizer assim? Eles precisam de uma qualidade de água ao extremo, temperatura equilibrada, né? Eles precisam de todos aqueles macroelementos, cálcio, magnésio, reserva alcalina equilibrada. Existem hoje, são conhecidos alguns outros elementos, como o libidênio, estrôncio, potássio, que eles vão ativar cores desses corais, tá? Então, você consegue puxar, eu quero puxar uma cor mais roxa, eu quero puxar uma cor mais azul desse coral. Então, o que acontece? Você tem que ficar muito cuidado nisso. Só que, é um coral que, se você fizer uma pesquisa, principalmente na Grande Barria, na Indonésia, eles são os primeiros a sentir variação de temperatura. Então, o que acontece? A variação de temperatura ficou branca. Então, assim, ele não tem, dependendo da espécie, obviamente, a grande maioria não tem a tolerância de variações de alguns elementos. Então, por isso que ele se torna um desafio. Os corais moles, que são os que não apresentam nenhum tecido, nenhuma parte calcária no seu sistema, ou nesse edimento calcário, são complicados. Leandro, você está me ouvindo? Estou. Ah, então beleza. Leandro pode complementar. Leandro, você ia falar, o Rafael Lino perguntou por que que os SPS, eles... Bom, primeiramente, gente, o Leandro aqui, meu sócio da Fish in the Box. Eu sei que chegar. É, isso aí. Adentrando a live aí com a gente. A gente está respondendo perguntas e respostas aqui, Leandro. E o Rafael perguntou por que que os SPS são corais que apresentam um desafio grande para o aquarista. Porque são corais mais exigentes em questão de qualidade de água, né? Porque, geralmente, são animais corais que evoluíram em um ambiente mais... com água mais limpa, uma água livre de matéria orgânica. Porque a maioria dos SPS, eles estão longe da costa, entendeu? Então, essa é a questão do hobby, né? A grande maioria dos corais dos SPS do hobby, eles estão longe da costa de onde ele ocorre. Então, acaba que ele está em uma área que praticamente não tem sedimentação, né? Diferente dos corais LPS e Soft, que eles estão em uma área que tem muito mais matéria orgânica, né? Sedimentação, de manguezais, de rios e tal. Então, eles conseguem sobreviver um pouco mais em um ambiente um pouco mais carregado de matéria orgânica. Já os SPS, não. Tem que manter um aquário mais perto possível do zero de poluição, né? Exatamente. Pessoal, eu estou compartilhando aqui uma foto do que que é um SPS, né? Então, você consegue enxergar aqui, ó, os pequenos pólipos de captura de alimento descoral. E aqui é o tecido calcário dele, né, Leandro? Isso. E aí, isso, por isso que se difere ele de um LPS. O que que é um LPS? É large pólipos, né? Stone. Então, são pólipos bem grandes. Então, o frog e o humming, você consegue diferenciar bem ele só de olhar, né? E o soft, que é o coral mole, ele não apresenta esqueleto nenhum, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, gente, tem uma próxima pergunta aqui, ó, do Daniel Malva. Estou lendo as perguntas aqui, tá, Leandro? Bom, ah, Leandro, teve uma pergunta aqui do Daniel Veloso, a primeira, meio que respondi assim, mas eu queria saber de você, né? qual foi o maior desafio da Ficha na Box durante todos esses anos? O que que você acha? O maior desafio da Ficha na Box? Rapaz, acho que foi começar, né? Começar, é. Porque pra quem começou praticamente do zero, né? Eu acho que o maior desafio foi esse. É, é verdade. Depois disso, o resto que vem, é uma alegria. Beleza. Aqui temos uma pergunta aqui do Daniel Malva. Boa noite, moçada. Pra quem colocou Chaeto, né? Pra quem não sabe, Chaeto é Chaetomorfa, ou Ketomorfa, é uma macroalga. antes do skimmer no Samp, tem algum jeito de proteger a bomba do skimmer e evitar que a alga entre no impeller? Isso aí é uma coisa que até eu tava conversando com um dos nossos clientes hoje. Foi um monte que ficou um tempão debatendo isso aí e conversando com outros aquaristas também, não só aqui de Brasília, mas de fora, de São Paulo e tal, que já estão usando o método. Tem que usar alguma barreira mecânica, cara, não tem muito jeito. E uma treliça, uma tela que não seja muito fechada pra segurar esse fragmento de Ketomorfa, não na bomba, não na bomba do skimmer, antes, num quebra-bolho, ou se um Samp foi feito pro método Triton, ele já, de repente, o cara que fez já bola alguma coisa pra evitar que essa alga passe. Se ele foi adaptado, pode colocar alguma barreira mecânica, tem algumas telinhas que não são muito fechadas e a pessoa manter o controle pra isso não obstruir totalmente o fluxo, e acontecer algum acidente, transbordar o Samp, alguma coisa assim. E se o Samp não tiver um ladrão, alguma coisa desse jeito, tem que ficar tomando cuidado pra não entupir a bomba do skimmer. Eu também acho, tem que ser uma barreira física mesmo, pra você ter, ou então até mesmo uma divisória pra não deixar essa alga passar e ficar de olho, não tem jeito, a gente tem que tomar conta. Mas, o legal da macroalga, da Ketomorfa, é que, como ela é grande, você consegue remover facilmente, não fica ali um fio fino e tal. Tem uma coisa, uma observação, ela, normalmente, ela não é fragmentada. A forma dela natural é bem grandona, bem comprida, ela só se fragmenta se tiver algum problema na água do aquário, uma química ruim, ou você adicionou alguma química, ou foi problema de iluminação, se você manipulou muito a alga também, ela vai ficar quebradiça, e isso acontece. Geralmente, acontece no começo. Assim que você monta o refúgio com ela, ela fica muito quebradiça, mas depois que esses pedacinhos, esses fragmentos ou saem, ou você tira, ou eles começam a crescer, isso diminui bastante, esse problema diminui bastante. Geralmente, é só no começo mesmo. Exatamente. Eu vou até compartilhar aqui, para quem não conhece, o que é essa alga. Essa aqui é a chaeto, ou caeto. A gente parece um 4,90 euros, tá? Olha lá, parece uns fios até de nylon, né? Tudo junto. Aqui tem uma foto mais macro do negócio. Então, para quem não conhece, essa aqui é a famosa, que é a chaeto. Por que a gente usa ela no aquarismo? Porque ela tem um alto poder de crescimento do metabolismo, e é uma alga que ela tem uma alta absorção de fosfatos e de nitratos do sistema, né? Então, é um filtro biológico assim, excelente. Para quem poder ter um espaço, ter mais ou menos uns 10% do volume do seu aquário de ketomorfa, funciona muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Carlos Souza. Estou iniciando no aquarismo, não tenho experiência. Começo com o de água doce. Uma pergunta, né? E qual o custo para montar e o custo de manutenção de um marinho? Eu acho que é de marinho e de água doce. Bom, Carlos, se você não tem experiência nenhuma em aquarismo, eu indico que você começar pelo de água doce, sim, porque você te permite um pouquinho mais de erro e também é um investimento um pouco menor, né? Então, é mais tranquilo. E o custo vai variar muito. Depende muito do tamanho do seu aquário, tá? Não tem como eu te passar um valor aqui exato, porque vai depender do tamanho do espaço que você tem. É, Leandro? É, exatamente. Depende muito do que você vai investir, né? O equipamento, a parte, tanto a parte de vidraria mesmo, né? Se você vai fazer com um vidro comum, se você vai fazer com vidro extra clear, se você vai ter um sistema de bota mais sofisticado ou não. Tudo isso influencia no valor final, no valor final, Do aquário também. Exatamente. Mandar um abraço aqui, tá? Pro Carlos Souza, pro Anderson, Anderson Walter, salve, amigos, o Leandro, a Rosana Valese. Não, ainda bem que ela já respondeu lá, nossa, obrigado mesmo, aprendi. Luiz Henrique, boa noite, meu velho. Ricardo Martins, tamo junto demais. e, ah, lembrando, gente, que a gente vai ter o sorteio de dois produtos da Aquaforest, são dois suplementos, tá? A gente vai salvar aqui todos os comentários da galera aqui e vai fazer um sorteio. Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta, Robertinha Evans. Boa noite, André e Leandro. Vejo muito lá fora os palhaços, né, design, que são os Storms, Onix e outros que não se identificavam bem diferentes. Nunca vi os por aqui no Brasil. É muito difícil importar eles ou eles são só selvagens? Quer começar a responder essa lei, Leandro? Então, a questão é que muitos desses animais são criações recentes também. Então, como eles são uma mutação recente, a grande maioria do criador, ele vai monopolizar essas matrizes também, que se você conseguir um filhotinho desse aí, você pensa. Para ele começar a reproduzir, vão aí, no mínimo, no mínimo, uns dois anos, né? Para ele começar a ter maturidade sexual para reproduzir e vai... Além disso, você ainda tem que ter uma estrutura toda montada para isso. Então, a maioria desses animais ainda não chegou no mercado brasileiro para os criadores que já estão no mercado começarem a reproduzir. E se já alguns já chegaram, ainda estão jovens. Então, a gente só vai ver isso daqui a mais algum tempinho que a gente vai começar a ver essas mutações no mercado. Vou até compartilhar aqui a página da Hora Fish Farm, que é uma fazenda de reprodução de peixes nos Estados Unidos. Então, foi isso exatamente que o Júlio falou. Às vezes, a gente vê alguns tipos de palhaços como esse aqui, que é o Storm, Frostbite Black, esse próprio Longfim, que, na minha opinião, eu não acho muito bonito, eu acho que ficou um texto meio degenerado, enfim, mas é uma opinião só minha. Por que demora? Exatamente por isso. Até você ter um casal, reprodutor, que da primeira ninhada você consiga tirar alguma coisa, porque pode ser que você consiga tirar, se essa ninhada, principalmente desses palhaços que são design, vai sair de tudo que é jeito. Quando você cruza um Black Storm com um Black Storm, não quer dizer que vai sair Black Storm. Vai sair muito Miss Bar, vai sair Snowflake, vai sair um monte de coisa. Estou chutando aqui, mas eu sei que, posso estar falando até besteira, mas eu sei que não nasce exatamente esse fenótipo que está aparecendo. Então, por isso que demora. Recentemente, o Miguel, da Eco Reef, com os meninos da Eco Reef, eles conseguiram tirar o Naked, e demorou muito, assim, na ninhada de Naked, não nasce dois, no máximo, de um a três Naked que eles conseguem tirar de uma ninhada lá de 100 flores. Você imagina a raridade desse animal. Então, é complicado, demora a chegar, é caro, poxa, imagina, o fazendeiro ali, o reprodutor de peixes, ele vai pegar um casal, esperar dois a três anos para tentar ver se consegue buscar esse investimento que ele fez. Por isso que demora. a gente tem muitas pessoas reproduzindo, assim, em várias empresas, acho que eu posso contar umas quatro, cinco empresas aqui no Brasil, só que essas variações realmente são um pouquinho mais complicadas. Só para mostrar para vocês rapidamente aqui, site da Hora Farm, cara, quem puder dar uma olhadinha aqui, eles fazem produção de blenios, de pseudocromes, filefish, de alguns anjos, tubarões, como o bambu shark, donzelas. Então, a gente tem aqui a variação do Longfin, variação Mocha, que já tem no Brasil, White Platinum, a gente tem o Ladiator, que a EcoRift também já está tirando, Snowflake Black, olha o Naked, que eu falei aqui, não sei lá, são todos os oscilares, tá, gente? Esse outro que a gente tem aqui, o Dominó, que a gente tem na loja, é um MISBAR, MISBAR foi a primeira avaliação, né, Leandro, de peixe palhaço que foi identificada aí. É o primeiro que aconteceu na criação seletiva, né? É, e dali que eles viram que, pô, a gente pode começar a selecionar fenótipos do peixe palhaço, né? Então, é só o tanto que tem, gente. Fora as outras espécies de peixe palhaço, como o Marungold, né, que é esse aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, gente. Ó, Marungold, aí tem o Gold Flake, Nugget, Dot, Stripe, o Clark, variação de Clark. Esses palhacinhos aqui, ó, o pessoal tinha esquecido um pouquinho, o Orange Skunk, o Pink Skunk, a gente tem até na loja. Na verdade, Orange Skunk acabou, tem só o Pink. Mas é um peixinho super legal, né? Tem a variação do... do... do Orange Skunk aqui também. Tomato, tomato é um peixe palhaço que quase a gente não tem visto mais porque ele é muito agressivo, né? Então, a gente quer ter um aquário mais comunitário, né? E mais umas espécies aqui, ó. Cruzamento entre duas espécies. Isso aqui é Marungold com ocelários, ó, gente. Né, Leandro? Blood Orange. Via Coleatras e Ocelários. É o quê? Um híbrido. Exatamente. Um peixe aí. Pra quem não sabia, né? Pode acontecer essas hibridizações aí. Não é uma coisa tão comum. É mais raro. Tanto que a hora tem de vez em quando esses animais aí. Beleza, gente? Então, vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. Ah, o Fernando Lulanda aqui, ó, mandou um salve. Falou que a gente ajudou muito ele lá na Fistabox também. Um grande abraço aí, grande Fernando. Victor Pinheiro Silva. Boa noite. Na sua opinião, colocar um refúgio de ketomorfe em um nano de 30 litros é algo que fará uma melhoria considerável? O que você acha, Leandro? Olha, de qualquer maneira, qualquer alga que você tiver no aquário, ela... É que a gente... O problema é que a gente é muito ligado naquela questão. A alga é ruim. A alga é ruim. Tem que lembrar que você pode não estar vendo, mas elas estão ali. Até num aquário de SPS extremamente limpo, você tem alga. Aonde? Dentro dos corais, micro algas no ambiente. Então, qualquer alga no sistema, ela... Claro, você tem que... Você não pode deixar ela ficar descontrolada e você não pode também ter todo tipo de alga, é óbvio. Mas na questão da ketomorfa, se você conseguir manter qualquer tanto dela no aquário, já vai te dar uma ajuda, porque ela vai remover nitratos e fosfatos da água. Você só tem poucas formas de fazer isso num sistema fechado, tanto faz de água doce ou de água salgada. Como é que você remove isso da água? Fosfatos, nitratos, componentes ácidos úmicos, essas coisas assim. Ou com filtragem química e mecânica, né? Sim. Ou com plantas em aquário de água doce. Você vai remover nitrato, fosfato, amônia até na água doce. E em água salgada com as macro algas. E águas calcárias, algas filamentosas, até as próprias cianobactérias removem. Só que, no caso, ela remove e causa uma série de problemas no aquário, né? Porque só aparece alga ruim quando? Quando você tem um excesso daquele nutriente na água que possibilita o desenvolvimento daquela alga que é ruim, né? Então, ela está se alimentando do nutriente que está em excesso por tabela, ela está se reproduzindo. Com isso, ela causa uma série de problemas. cobre coral, pode ter algumas espécies que são tóxicas, né? Mas, ela está fazendo o papel dela da natureza. Ela está fazendo consumindo nutriente que está sobrando. Ela não... Ela é oportunista. Ela está ali, quietinha, paradinha, invisível. Teve um desequilíbrio, ela vai aparecer. Se você conseguir manter... Porque acontece muito de você estar no refúgio, é sempre uma coloniazinha de cianobactéria. cianobactéria. Mas ela fica ali quietinha, não faz nada, não vai para o display. Antigamente, usava muito os algos crúbers, que hoje o pessoal chama de ATS. Sempre você tinha ali nos ATS um biofilme de... Tanto de alga... Macroalga, como de microalgas. E no meio também você tinha as cianobactérias, entendeu? Então, qualquer tipo de alga, ela vai remover nutriente do aquário. Você só tem que aprender a administrar isso. Tanto seja ketomorfa, no caso, você fazer um pequeno refúgio, um pequeno compartimento para você conseguir controlar ela, porque se você deixar ela solta no Samp ou em qualquer parte do aquário, ela vai entupir as bombas, se ela não tiver um compartimento próprio para ela, como a gente já falou no começo. E também para você também poder... Você precisa... manutenção. Ela precisa de manutenção. Ela não é simplesmente você jogar ela lá dentro e esquecer. Porque ela vai crescer se você não for mantendo ela sob controle, ela vai se matando. Porque vai crescendo uma por cima da outra, vai tirando a iluminação das que estão mais embaixo e vão acabar morrendo. E as que morrem liberam de novo na água tudo aquilo que ela consumiu. Então, você tem que fazer uma certa manutenção. Retirar o excesso, manter o compartimento que ela está limpo, sifonar, até lavar mesmo. Às vezes, quando a Ketomorca está muito suja, a gente pode lavar com água de descarte, que a gente vai... Quando está fazendo as TPAs, ou você pode também lavar com água pura, sem cloro. Você prepara uma água sem cloro, num balde, dá uma lavada nela para não estressar ela, dá só uma... Mergulha, né? Ela várias vezes ali, tira para não tentar fragmentar muito ela. E põe de volta no aquário, ela resiste. Você não pode deixá-la de molho, né? De um dia para o outro lá que ela vai morrer, ela vai estragar. Mas dá para fazer legal, fica bom. É, eu também acho, porque se for mexer um aquário pequeno de 30 litros, às vezes você não tem espaço para botar um skimmer, né? Então, a alga, ela já vira um exportador de matéria ali natural, né, Leandro? Exatamente. Você vai tirando a... Isso até a gente... Aí eu já vou migrar para o macro. No Brasil, acho que tem poucas estações de tratamento que usam, que tratam os efluentes de esgoto com algas e macrófitas aquáticas. Macrófitas aquáticas são o quê? Plantas aquáticas. Água pé, alface d'água, escabombas, helódias. Você tem grandes tanques quilométricos que a água passa ali bem devagarzinho, essas plantas e essas algas vão retirando os nutrientes da água e a água sai do outro lado praticamente pura. Entendeu? Então, você vai aprender como. Esse é o tipo de coisa que você vai fazer. Só que, como é que ela funciona? Você tem que aportar essa alga. Você tira um tanto dela. Aquele tanto que você tirou, você imagina que é o nitrato e o fosfato que ela absorveu. Você tirou... Vamos lá, vou fazer uma medição. Você tem 500 ml de alga, você tira 100 ml de alga por mês. Você está tirando 100 ml de nutriente que ela consumiu e ficou preso nela. Aquilo, você tirando do aquário, jogando fora ou dando para um amigo ou fazendo, sei lá, tirando do aquário, você tirou aquele nutriente que estava ali retido na água já está puro, já deu uma... É como se fosse uma mini estação de tratamento que você usa no seu aquário. Claro, quanto maior o espaço que você tem, mais você vai ter limpeza. Tem alguns aquários de clientes que têm repúgio bem grandes mesmo, bem dimensionados. Praticamente, o nitrato e o fosfato são zero. Só com praticamente ketomófilo. Claro, tem skimmer também no sistema, mas as algas dão uma ajuda muito grande. Exatamente. Vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Sobre exatamente isso. Olha que interessante. Deixa eu abrir esse vídeo aqui. Aqui é um... É um refúgio com chaeta, iluminação. Ele mantém a circulação aqui. Se eu não estou enganado, já tem essa quantidade aí. Cresceu ao longo de uns dois meses ou menos. E aqui, exatamente o que o Leandro falou. Fazendo a manutenção do aquário. Depois de seis semanas de crescimento, você vê aquela quantidade ali e olha o que aconteceu. Olha a quantidade de água que ele vai retirar. Ele botou mais ou menos um balde desse pequenininho. E aqui a quantidade de água que ele vai estar tirando. Olha o tamanho da quantidade de água. De água. Exatamente. São seis semanas, gente. Um mês e pouquinho. Um mês e duas semanas. Olha o tanto de nutriente que ela segurou ali. Que ela tirou do sistema. Exatamente. Então, espera aí. Espero vocês verem como que é o negócio. Ele socou ela ali. Ele empurrou ela com força para dentro ali. Pois é. Então, você vê que ela acaba se tornando uma boa competidora por causa disso. Agora ele vai deixar a quantidade que ele acha que vai funcionar para ele ali. Claro, ele está usando uma lâmpada ali mais específica, que é uma lâmpada com... Como é que chama essa lâmpada? Caraca, está lá no pão da linha. Full spectrum. Full spectrum, tá, gente? Então, ela facilita maior a fotossíntese do sistema. Vamos lá. Luiz Henrique, vou para mais perguntas aqui, né? Luiz Henrique, cara, está perguntando sobre até uma... um tema meio... um tema meio polêmico aí, né? Durante esse mês aí todo. Animais nacionais e proibidos. Informações e o que pode acontecer e tem como identificar. Então, assim, eu acho que os animais nacionais, na realidade, os peixes marinhos e corais impertebrados, tem uma portaria, tá, que foi a que saiu, né? Que ela é... Ela é de 2014, tem uma lista positiva. Na verdade, desculpa, uma lista positiva, que tudo que está naquela lista ali, na verdade, desculpa, é... É, 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 pode ser coletado, E o restante está liberado. Então, tudo que está ali não pode ser coletado, tá? Existem muitos peixes marinhos que podem ser coletados. Agora, todos os corais, todos os invertebrados marinhos, né? Tirando a equipe de limpeza, tá, gente? Eu digo, ouriço, estrela, o fiúros, crinoide, lesma do mar, esses animais aí, vertebrados nossos, da costa nacional, são proibidos, todos os corais, tá? Todos os corais, inclusive o sancoro, que é o coral sol, que é um coral invasor, aí, da nossa costa, também é proibida a comercialização dele. E alguns peixes, né? Como, é, os elacrisurus, cavalo marinho, tá? O hipocampus reide é proibido, sim. Se alguém fala, não, não é não, eu consigo. Gente, é proibido, denuncia, é um animal que, ele é, ele é um bicho resistente, mas o habitat dele, tá sendo degradado, então ele não tá conseguindo reproduzir, de forma satisfatória, né? É, qual outro bicho, que também aparece muito no cenário, nosso aí, Leandro, que também tá proibido? É, ah não, de equinodermata, é estrela, né? É, estrela, aquela estrela vermelhazinha, né? Que nasterzinha, né? Ela também é proibida, é, teve uma controvérsia aí com o, o grama brasileenses, né? Isso, o grama teve, ele, ele, o que acontece? O grama, ele, na realidade, ele provavelmente vai entrar nessa lista positiva de não poder coletar, só que nessa primeira que saiu, tem um problema meio jurídico nele, é o entendimento jurídico, que é o quê? Teoricamente, se ele aparece, entendimento da lei, se ele aparece em alguma lista, mesmo que não seja a nível federal, mas estadual, perante essa nova lei teria que ser proibido também. Então, por exemplo, se o grama, no, sei lá, estou chutando aqui, no Espírito Santo, ele é proibido a coleta, mas na Bahia é liberado, né? Teoricamente, se ele aparece nessa lista do Espírito Santo, ele teria que ser, ele não poderia ser coletado na Bahia também, porém, o pessoal está se utilizando de algumas brechas de lei e tudo mais, tem gente comercializando, a gente aqui da Fichinabox, acho que a gente optou por ter uma postura mais moral ali do negócio, um pouco mais ética, que a gente conhece dos estudos científicos não é artigozinho de blog, nem nada, é artigo científico mesmo que tem a questão de movimentação de população desses animais, eles ainda não se reergueram, tá? Então, a gente optou de não comercializar nem o o grama brasileenses, né? Diferentemente do o grama, pra não ter esse problema. Mesmo porque é um entendimento da lei, a gente sabe que é bem complicado quando acontece fiscalização, então, como você vai provar que esse animal realmente veio de um local que era liberando a coleta, então, fica meio difícil, né, Leandro? Exatamente. É melhor deixar quieto do que eu dito pelo não dito, né? Exatamente, então, a gente preferiu ter essa postura, né? E os outros peixes nacionais, como os anjos e tal, são liberados, podem ficar tranquilos se vocês quiserem. O grande problema deles é que eles comem corais, né? Então, eles vão se alimentar de alguns corais, de alguns invertebrados no aquário, então, um aquário de rife vai ser difícil. Aí, alguém vai falar assim, ah, mas eu tenho um parô no meu aquário de corais. Tudo bem, você pode ter. É uma exceção à regra, né? Você testou, não quer dizer que um dia ele não vai comer. E, geralmente, quando eles escolhem comer um coral, geralmente é aquele que você tem mais gosto por ele, né? É aquele que você usou antes de 100 reais o pólipo. Uma escolhemia australiana, né? Você imagina. que você é um pouquinho mais tranquilo, né? Pois é, então, tem esse problema, né? E, assim, a gente sabe que é complicado, né? Então, e, assim, uma outra coisa, ah, por que que não se comercializa tanto os peixes nacionais? Aí, tem aquele outro ditado lá, ah, porque o peixe nacional, ele vem cheio de doença. Na verdade, não é bem assim. O problema é que ele é mal acondicionado, ele é mal coletado, ele é mal cuidado, né? Quando ele é coletado. Então, o animal vem bem debilitado. Então, você recebe um animal já debilitado, né? Não existe um caminho, né? De quarentena, de qualidade, de escolha do animal até chegar na sua mão, diferentemente do importado, né, Leandro? É, infelizmente, o cara que coleta o peixe ornamental é o mesmo cara que coleta o peixe que você come. né? Então, para ele, ele não foi treinado, não é culpa dele, ele não foi treinado, ele não foi, o cara, o erro é de quem mandou ele lá coletar. Quando é uma empresa séria, você vê que tinha algumas empresas, até ainda existe no Brasil, que coletavam os peixes nacionais marinhos, quarentenavam ele com a ração que eles usavam, era uma ração específica, vinha de fora, uma ração com remédio, com vermífugo, blá, 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 eles tratavam esse peixe, ele ficava zerado, mandava para fora. Por que que no Brasil você não tem essa qualidade de peixe? Primeiro, infelizmente, que a gente também é um pouquinho culpa nossa, porque culpa do brasileiro, não estou falando do aquarista em geral. A gente não valoriza esses bichos. Lá fora, um peixe anjo rainha, ele é, acho que se duvidar, ele é mais caro do que um imperador, né, André? Ah, dependendo da qualidade dele. É. Eles são peixes bem valorizados lá fora, porque o pessoal gosta muito de anjo, né? Tem muito anjo na costa brasileira. Então, esses anjos bem coloridões, bem, bem, que ficam grandes, eles gostam de aquário grande, o pessoal lá fora gosta muito de aquário grande, americano, principalmente. Então, esses peixes são muito valorizados, falam que é peixe do caíbe, né? Peixe de mar, caribenha. Mas eles são, tem na costa do Brasil, é o mesmo mar, né? O mesmo oceano Atlântico. Então, o principal é isso, é a coleta. Eu não estou falando, eu já vi, entendeu? O cara sai do mar com um balde de, com lata, com aquelas latas de 20, de tinta, de óleo, sei lá, aquelas latas, com os peixes. Aí chega, bota na bateria e fica lá na bateria, né? Esses peixes para o mercado brasileiro. O cara não vai, tu acha que o cara já vende, paga baratinho para o cara que foi coletar, pescador, ele também vende barato, as acomodações dele não podem ser também custosas, por quê? Porque esse cara não tem subsídio nenhum do governo, cara, ele é um pescador, ele é um cara que é um pescador artesanal, então a gente também não pode, é igual o cara querer criticar o cara lá da Amazônia que coleta neon, entendeu? O cara simplesmente está sobrevivendo, né? Infelizmente, o erro é de quem está explorando esse cara, né? Então tudo isso, o consumidor tem que ter essa consciência também, ah, legal, esse peixe aqui, a Fichinabox tem para vender, mas ela teve todo um cuidado de pegar daquele fornecedor Y, porque ele sabe que aquele fornecedor tem um cuidado melhor com o animal, tudo isso parte da gente, né? Porque se o consumidor exige, a gente vai se adequar a isso e os caras lá vão se adequar a isso também, né? Lá no coletor. Então tudo isso é uma cadeia, né? Por que lá fora a pressão é tão grande? Você tem tudo lá fora hoje tem que ser embalagem ecologicamente correta. Por quê? Porque os caras exigem, o consumidor final exige isso. A partir do momento que a gente começar a ter essa consciência, isso vai mudar. Exatamente. Aqui eu peguei aqui, um guia para identificação de peixes ornamentais aqui do Brasil, é do Ibama, vocês podem baixar, depois a gente vai deixar o link, tá? Tem muitas informações, inclusive as espécies de peixe aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, deixa eu só diminuir essa imagem porque ficou meio complicado de vocês visualizarem. um cardume de baianos. Então, o legal é que esse esquema aqui ele te mostra tudo, né? Então, tem a miris, que é uma moreia, é um monte de peixes, de peixe, desculpa, tem as próprias moreias, linguado, e o legal é que nesse livro ele aparece qual que é o grau de ameaça, como que essa espécie está no... deixa eu voltar aqui... no nosso ambiente, se tem a mudança, se não tem a mudança, se está ameaçado, né? Então, esse é interessante, ó. Tem alguns peixes que a gente não vai ver muito, esse peixe aqui eu já vi só uma vez, a tribícola aí, né, Leandro? É. Bob bem estranho, é... bem difícil de manter em aquário, né? Esse aí é um frogfish, né? Antenaris. É um peixe que está proibido a comercialização dele também, tá, gente? É o nacional. Ele é dos escorpiões, a gente anda vendo muito esse peixe aí, que é o... Como é que chama, Leandro? É o olho do cão? O olho do cão, ele é um peixe, ele é até bonito, mas no aquário ele não fica desse jeito. É, pois é. O hipocampus aqui, o erectus, tem o hipocampus rei, esse aqui é o famoso rei, que a gente vê mais, há uns 5, 6 anos atrás, existia o poder coletar uma quantidade de espécies ou passar os indivíduos reproduzidos, hoje está proibido tanto a parte de você comprar ele reproduzido ou até mesmo coletado. Esse peixinho aqui que eu já vi, o pessoal tentando vender, mas não é um peixe aquário, tá, gente? Por favor, não comprem. borboleta aí. A gente vai ver o que mais aqui, de peixe nacional, já que a gente entrou nessa seara de peixes nacionais, vou pegar uns que são mais ornamentais aqui. Aí, esse peixe aqui, é um peixe que vocês vão ver muito aí, ápulo. Né, Leandro? Isso. Peixe nacional, que ele, o pessoal tem meio que uma maniazinha de botar ele em cardume, é um peixe que você vai ver, mas ele é mais isolado, né? Oi? É um cardinal. Exatamente. Da mesma família lá do, do, pijama, do, bangai, né, Leandro? Isso. Então, a gente vai ver muito esse peixinho aí. É, ele é meio perigosinho. Eu já presenciei eles comendo palhacinho inteiro. Se ele for bem em um tamanho grande, eles conseguem engolir um peixe palhaço juvenil. Pois é, então, gente, a gente vê ele pequenininho, ah, tranquilo. Quando o vídeo está mais adulto, ele é um predador, né? Assim como o bangai, é um peixe predador. Claro que o bangai não vai engolir um palhaço, mas tudo que for couber na boca dele mais jovenzinho, ele vai pegar. Cara, eu já vi também o pessoal colocando muito em aquário aquela rêmora, né, Leandro? Você tem que lembrar que ela anda com tubarão, né? Aquela velha história, você acompanha quem, né? E ela é predadora também, ela come os outros peixes, ela não é boazinha, né? Ela também come os outros peixes. Ó, esse peixinho aqui, ó, que é um borboleta bem bonito, tá? é um peixe que está aqui na lista de polerídeos também, então não dá para comercializar ele, é um borboleta. Se eu também não estou enganado também, tá? esse aqui é o triatos, ficou conhecido como devorador de apitáceas, tá? Então o pessoal costuma colocar muito ele no aquário porque ele come apitácea, mas ele não é reef safe, então tem que tomar muito cuidado, é um peixe meio chato para comer ração também. Cadê? aqui, ó, que a gente tem também no Mar do Caribe, chamado de Flameback, é um peixe bem bacana, fina ornamental, Centropig, Aurotonot, ou Flameback, esse peixe é muito bonito, é um peixe que tem que vir de um local com qualidade, é um peixe que é valeuoso para a gente, né? A gente tem o Flame Angel, tem o Coral Beauty, por que não um peixe desse não pode valer esse mesmo valor se com boa qualidade? E esse aqui foi o peixinho que o Leandro falou aqui, ó, o Locantus ciliares, né, Leandro? É, que é o peixinho e o Rainha, né, que a gente conhece antigamente, ele tinha esse nome, né? Porque ele tem aquela podinha lá na cabeça, né? E aqui, ó, e ele juvenil a coloração dele, é muito chamativa, tá? Depois ele vai mudando e fica desse tamanho todo aqui, é um peixe que ele fica em torno de 40 centímetros, tá? Então, se você for adquirir um indivíduo desse, tome cuidado, ele vai crescer, vai comer esses corais, é um peixe também que ele é chato pra se adaptar ao cativeiro, então, se você optar por ele, quarentene... grandes, né? É, large angels, né? Não dá pra você... Claro, você pode comprar ele filhotinho, se der sorte dele sobreviver, porque ele é chato pra caramba pra comer. Eu já tentei manter esse cara aí umas duas, três vezes, né, André? Exatamente. Pra gente tentar fazer uma quarentena nele, ver de qual era a possibilidade de manutenção, nem alimento vivo, difícil, cara. O cara é exigente. Complicado. Esse é outro peixe que a gente vê muito aí no trade, é o Alcantus Tricolor também, mas não é hip-safe, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com o Alcantus Tricolor, o famoso Paru, né? Essa coloração aqui que a gente vê muito é a coloração juvenil, tá bom? Então, ele vai ficar adulto assim, ó, sem nenhuma faixa. O que que eu fiz aqui? Bom, enfim, era só pra ilustrar um pouquinho os tipos de peixe que temos aí no nosso o nosso litoral e tal, tá, gente? Então, só voltar aqui. É isso. Vamos pra próxima pergunta. Mandar um abraço aí pro Guilherme, Fábio Feitosa, abraço. Pedro Henrique, fala pra gente quais peixes chegaram na loja, acho que ele viu no Instagram, né, que tava chegando coisa. Calma, que tem mais coisa ainda pra amanhã, então a gente vai soltar tudo de uma vez só. Fábio Feitosa, acho que agora só podemos comprar peixe palhaço, peixe portado tá do preço de um Celta. Celta não. Juliano Bizinotto, boa noite, mestre André Leandro, vamos para mais uma live top. Valeu, velho, obrigado. Seu Dilson aqui, ó, boa noite. Grande Dilson, seu Dilson tá agora aí indo pro método do Triton, tá, ajustando o aquário dele. Abraço aí, seu Dilson. Ai, ó, Neumang Marans, boa noite, tem um nano de 40 litros com apenas um Clark, coloquei uma anema e ele fez simbiose, mas continua esfregando a cauda no substrato, fazendo uma bagunça. Alguma sugestão? Cara, isso aí é um... trazendo, né? É um comportamento, né? Repete aí, Leandro. Ele é um comportamento típico do Clark, por quê? Porque aquilo, na natureza, pra que ele faz aquilo? Pra manter a área da anêmona dele mais fácil dele monitorar, né? Quanto mais livre aquilo ali tiver em volta da anêmona dele, melhor. Você tem que lembrar que imagina esse cara na natureza, ele... O seu aquário é tudo, é o... É como se ele tivesse na anêmona tudo em volta do aquário, é... Ele quer manter ela protegidona, ele quer manter ela livre de qualquer coisa que possa se aproximar dela, cavando ali, então é uma atitude de defesa pra anêmona, entendeu? Eles são muito protetivos com a anêmona. E ele fazendo isso também, ele provavelmente no seu aquário, se você notar, não sei, eu tô só de experiência própria, provavelmente ele tá querendo criar alguma correnteza, alguma coisa pra atrair melhor fluxo de água pra anêmona, alguma coisa assim, observa isso, pode ser que você consiga diminuir um pouco esse comportamento dele aí. É... Esse é o grande problema dos Clarks, dos Maruns, dos Tomatos, né? Eles são bichos que fazem muito isso, eles estão extremamente territorialistas, né? Então eles, pra ele, o aquário, ainda mais que um aquário pequeno, o aquário é todo dele, ele é o dono e acabou, né? Então até é difícil você conseguir introduzir outras espécies de peixe lá. Ah, Maurício Morelli, boa noite, boa noite. Na opinião de vocês, o que falta para os aquaristas alcançar o sucesso nos aquários no hobby? Pergunta de ouro, né? O que que você acha? Eu acho a questão maior do aquarismo, como todo hobby, tem que ter um pouco de dedicação, né? Não tem jeito, né? No pain, no gain, né? Eu até brinquei com o Fernando hoje, porque a gente tem que lembrar que vamos falar do aquarismo marinho, seja ele um pico-riff, um nano-riff, um mega-riff, sei lá, qualquer coisa desse jeito, você tem um ambiente mais exigente. Então, se desde o começo você pensou nesse aquário para ele ser um aquário que vai te dar menos trabalho, né? Claro, ou você vai ter muito conhecimento, uma base muito grande de conhecimento técnico e prático para você manter esse aquário com mínimo de gasto, né? Não tem como ser zero gasto, né? Tem que gastar, não tem jeito. E o maior é isso, é a dedicação e conhecimento, cara. Eu acho que conhecimento é a palavra mais importante no hobby. Eu, quando comecei, não existia internet, não existia nada disso. Ou eu comprava as revistas na banca de jornal, ou livro nas livrarias, ou ia nas bibliotecas. Telégrafo, né? Nessa época aí, né, Leandro? Não tinha nada. Eu lembro, cara, que quando saía as edições novas de revista falando sobre aquarismo nas bancas, eu ficava doido, ia lá, comprava, para absorver o máximo de conhecimento para manter meus aquários bem. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você vai resolver os problemas. Por quê? Quanto mais rápido você resolver o problema, você não vai gerar outros problemas. É uma bola de neve. Se você, por exemplo, você não sabe uma coisa básica, identificar uma alga. Ah, Leandro, um exemplo, você vê, um cliente que até ele é novato, ele começou agora, tem um aquário novo, é óbvio que é natural. Ele chegou, ah, no meu aquário está te dando um monte dessa alga aqui, cara, eu acho que é cianobactéria. Aí eu falei para ele, como é que ela é? Você esfrega, ela solta? Você esfrega, ela é dura? Não, eu esfrega, ela é dura. Então, é uma formação de alga coralina, água calcária. Aí eu mostrei lá na loja uma formação dessa, ele falou, não, exatamente igual a essa. Falei, então, é uma alga calcária. Se, pelo contrário, ele tem uma alga cianobactéria, que ele acha que é uma alga calcária, ah, que legal, que bonito, já tive cliente assim. Ah, Leandro, que bonito, nasceu essa alga aqui no meu aquário e tal. Aí eu fui lá, um mês depois, ela já tinha tomado um pedação do aquário, já tinha coberto alguns corais. Por quê? Porque ele achou que era uma coisa boa. Ele não tinha conhecimento que aquilo era prejudício ao aquário. Ele achou bonito. Uma alga vermelha, cobrindo uma pedra do aquário, a pessoa gostou. Só que era uma alga cianobactéria. Se ele tivesse um conhecimento que aquilo era ruim para o aquário, ele já tinha tomado alguma providência. quando ele foi tomar providência, ele já tinha perdido alguns corais. Então, isso é o quê? Foi um prejuízo e partiu de onde? De um pouquinho, de um pouquinho a mais de conhecimento, se ele tivesse, já não tinha acontecido. Então, acho que, basicamente, os aquários, hoje, para dar certo, é o conhecimento do aquarista. Alguém que consiga passar as informações com verdade, acho que a primeira coisa é essa. Você tem que encontrar uma pessoa, um amigo, um lojista, um cara na internet, alguma coisa assim que consiga tirar suas dúvidas daquilo que você tem, um livro. Eu acho que o conhecimento é tudo. O conhecimento do hobby, em todas as áreas, você tem uma maior facilidade em lidar com os problemas que vão aparecer no seu aquário. Não existe aquário 100% perfeito. É um sistema biológico, é um sistema natural. Você está tentando imitar a natureza, não tem como ele ser perfeito. A natureza é caótica. O caos faz parte da natureza. Foi assim que surgiram várias espécies, foi assim que surgiram, nós surgimos, entendeu? Então, tudo isso é importante e frisar que eu acho que o conhecimento é a principal coisa que você tem que ter para você ter um aquarismo, ter um aquário bonito. O conhecimento aliado a você ter um cuidado maior com o aquário, seja, se você cuida do aquário, beleza, é ótimo. Se você tem uma pessoa que te auxilia, o ideal também é você ter um conhecimento daquilo, porque aquela brincadeira parece que é brincadeira, mas é verdade, o que engorda o boi é o olho do dono. Às vezes, o cara vai demorar uma semana para voltar na sua casa e você viu uma coisa que você sabe que é errado, você, pô, velho, tem isso assim, assim, assado, você acha que dá para a gente resolver? Você acha que, o que é? pá, você já mata o negócio antes dele virar uma bola de neve, virar uma coisa grande, né? Exatamente, não, eu concordo com o Leandro, conhecimento, primeiro lugar ali, você tem uma coisa de sucesso. Outra coisa é paciência mesmo, não adianta querer botar os pés pelas mãos, né? Nossa, já quero montar, já vou colocar acelerador biológico, não vou testar, já vou colocar, vou botar algum peixe palhaço para ver se ele aguenta. Pô, gente, é que nem você pegar uma pessoa e jogar ela num ambiente que ela não está acostumada e, ah, vamos ver se ela vai se adaptar, né? Não é bem assim, né? Você tem que preparar o terreno, né? Então, espere o ciclo biológico, pegue informações, tá? A gente tem visto muito uma crescente de aquários marinhos que funcionam, tá? Mas isso, para quem é marinheiro de primeira viagem, é mais complicado, que são aquários pequenos, geralmente o pessoal coloca um filtro externo, uma iluminação, rochas, água salgada e fala, bom, isso aqui é um aquário marinho. Gente, desculpa eu falar, não é um aquário marinho, né? Ele falta alguns equipamentos, falta alguma coisa e, mais importante, a pessoa que está te passando é te explicar como é que tu cuida de um aquário desse. Eu não estou dizendo que não dá para você ter sucesso com um tipo de aquário como esse, você tem sucesso, sim. Só que você, se você não tem muita experiência, vai te dar muito trabalho e você pode se frustrar com certeza, né? Porque é um aquário pequeno, com uma fraca oxigenação, uma fraca filtragem, uma iluminação inadequada, não vai para frente. Aí você chega na loja e vê aqueles aquários lindos e o seu não fica legal. Então, toma cuidado, pergunta, pegue informação, procura também, tanto pessoas que você acha que conheçam mais, informação na internet, YouTube, tem um canal que é muito bom que a gente continua indicando, que é o canal do Léo, que é um amigo nosso, o Léo Cardoso, que é o Riff Show, que é bem bacana, né? Ele tem lá, desde como montar um aquário, o que você tem que olhar, tipo de equipamento, né? Então, busca essa informação, tira dúvida. A sua dúvida, por mais besta que pareça, pergunte. A gente está aqui para te ajudar. Então, cara, como é que eu faço a mistura do meu sal? Pode ser uma pergunta boa, mas tem um protocolo de você fazer, como fazer, quanto tempo você esperar. Então, pensa, né? Cara, se eu estou comprando um aquário marinho com equipamentos que realmente não funcionam, você vai gastar mais mais para frente para arrumar esse aquário. Então, espera um pouco, monta do jeito certo, bota bons equipamentos que você vai ter sucesso. Mandar aqui um abraço que eu passei rapidinho para o Lucas, Cliente nosso aqui também. Passando para agradecer pela força de vocês o meu projeto, só evoluindo. Obrigado aí, viu, Lucas? Vamos lá, Gilson, Neumann, já foi, Juliano. Ah, Juliano. Alguma dica para diminuir o fosfato e caso tenha, qual seria o nível ideal para ele? O que você acha, Leandro? É, aquela coisa, né? O fosfato, ele é um nutriente, né? Sempre bom a gente frisar que ele é um nutriente, né? Ele não é ruim, nem bom, e só é uma coisa que você introduz no aquário todo dia, através da alimentação, né? Então, não tem jeito. Você sempre vai estar introduzindo fosfato. Então, como eu tinha falado lá no começo, como é que é o aporte desses nutrientes? Ou você tem mecânicos, né? Que é a, uma filtragem mecânica que vai tirar a matéria orgânica, um skimmer, né? Ele vai tirar a matéria orgânica da água antes dela se transformar em nutriente para o sistema, né? Ele vai exportar isso aí, pá, saiu da água, beleza. Mídias, mídias removedoras, né? Você tem várias mídias removedoras no mercado que removem o fosfato, né? são, tem, tem de, tanto de alumínio como de ferro. Você tem trocas parciais, né? A mais antiga de todas, a mais conhecida. Você tem as macroalgas, né? Que removem também muito fosfato da água. Muita gente usa justamente por isso. Você tem, muita gente usava muito antigamente, hoje em dia não tem tanto, você via muito as risóforas, né? Os mangues. Então eu acho que um modo mais que funciona para você remover fosfato do aquário seria trocas parciais, ter uma boa, uma área com ketomorfa, se você puder, manter o skimmer sempre limpo. Se você não tem jeito, você não tem, não está conseguindo de jeito nenhum de formas biológicas, formas naturais, usar uma mídia que funciona bem para caramba também, né? Uma mídia de, é óxido de ferro, né, André? Óxido de ferro ou alumínio, né? Ou alumínio, né? Não vai, não adianta botar prego, não adianta botar bombril, não adianta botar nada disso que não vai funcionar. É, galera. Isso mesmo, esse negócio aí que a galera fala, não, botei bombril, botei, bota só prego, o cara quer te vender aquela mídia caríssima, não é, gente? É porque, o que acontece? Aquela mídia, entre aspas, caras que você está pegando, é porque ali você tem certeza que ali só tem o elemento que vai remover o que você precisa e não vai liberar mais nada de ruim. Agora, um prego, cara, o prego é um negócio que ele vai ficar lá estocado, ele não tem só liga de ferro, tem um monte de outras ligas misturadas nele, pode ter um contaminante. Bom, abriu a mesma coisa, né, Leandro? Pois é, vamos lá, você tem um prego, ah, não, esse prego aqui, eu lembro, uns fóruns antigão aí, sei lá, mais de 10 anos atrás, uns malucos, não, esse prego aqui de tal fabricante, ele é ferro puro, tal, 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 falei, cara, se eu tivesse em outro país, eu até acreditava nisso, mas é Brasil, né, pode, se o cara tem um contaminante ali no prego de cobre, né, uma liga de cobre, que tem ali no banho que o prego tomou para ele não, para ele ir para a loja, ele tem que se manter bem na loja, não pode enferrujar antes de vender. Então, ferro, enferruja, né, ele oxida. Para ele não oxidar, eles dão um banho nele, de algum produto que não enferruje, uma liga, níquel, cobre, o que seja. Aí você pega isso e bota no seu aquário. Você vai contaminar o seu aquário com um elemento desse para a vida inteira do aquário. Ah, aí passa água de um tempo, poxa, não sei por que esse coral não vai, não sei por que esse invertebrado aqui não morreu, tal, 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 mas você não lembra que um dia você usou o prego lá, usou o bombril, ou o que seja, mas hoje você não usa mais. Mas naquele dia você usou. Para você aportar isso do aquário, cara, isso fixa no substrato, nas rochas, fixa ali, acabou. Beleza, você fixou. Tem um processo que a gente chama de blindagem. Ele blindou na rocha. Ele não vai estar mais disponível, biodisponível, disponível na água. mas por algum desequilíbrio iônico na água, seu KH caiu um pouquinho, seu cálcio caiu um pouquinho, aquela camada que protegia ele, sai. Automaticamente aquilo vai para a coluna d'água. Aquele momento que aquilo foi para a coluna d'água, intoxica quem tiver que intoxicar. Entendeu? O problema é isso, que são muitas variáveis. Então, quanto menos coisa que você não pode controlar, você introduzir nessa variável, melhor. Porque você não vai ter o... Pô, cara, será que foi aquilo? Será que foi o prego que eu botei há três, quatro anos atrás que está liberando aquilo na água? Pode ser. Ah, mas existem mídias removedoras. Beleza, cara, mas ela não faz milagre, né? Ela vai tirar o que está na água. O que está na rocha não vai sair nem no substrato. Um dia, por algum desequilíbrio químico da água, aquilo pode ser liberado de novo. E pode acontecer uma poluição que você não estava contando, né? Então, esse é o perigo. Exatamente, galera. Então, é isso, né? Vocês têm que... Pô, deu esse problema um bom teste de qualidade, né? Para ferir como é que está esse fosfato no seu aquário. E use essas... Tem várias marcas dos mercados. Tem a L99 da Triton, que é a base de alumínio. Ela serve para remoção de silicato, fosfato e bário. Tá? Então, aí você fala, pô, André, mas como é que eu vou saber que tem bário no meu aquário? Infelizmente, não tem nenhum teste rápido para a gente fazer isso. A gente faz pelo método ICP, né? A gente teve até alguns feedbacks de clientes que fizeram e deu em algumas... em alguns casos. teve um caso que o Leandro acabou de falar e que deu um elemento que o cliente não ia saber nunca que chama antimônio, né, Leandro? Isso. E é justamente isso. É o quê? É uma liga de alumínio. Exatamente. E aí, está em demasia em vários corais e ele não estava conseguindo manter no aquário dele. Aí fazia teste de cagar, reserva alcalina, densidade, fazia troca, troca rocha. Ele fazia de tudo e não conseguia. Eu falei, cara, tem que fazer ICP porque ele vai te falar o que está acontecendo e a gente descobriu e aí vai começar já o tratamento, né, para eliminar esse excedente no aquário dele. Vamos lá. Juliano, tá foi? Ricardo Martins. André Leandro, o que vocês acham da controladora de aquários Aquarino? Olha, eu não posso falar muito do Aquarino, eu venho acompanhando o trabalho deles ali nas redes sociais, em algumas lives, em alguns amigos que eu conheço, todos que têm usado, têm um bom feedback, né, mas a gente nunca usou, eu não posso chegar e falar alguma coisa se é muito bom ou se é muito ruim, mas eu acredito que o pessoal que está envolvido nisso aí, pelo pouco que a gente conhece deles, eles são muito corretos, muito responsáveis, trabalham com material de qualidade e me parece ser uma boa ferramenta aí, né, para você conseguir manter o equilíbrio do seu sistema. O que a gente realmente espera é que, como é um produto fabricado aqui no Brasil, começou, meio que de uma modo informal e agora está um pouquinho mais profissional, é que se mantenha, né, para que você ponha um produto desse e você consiga todos os equipamentos, uma prova, queimou, troca o cabo, todos os, a parte de hardware e também software, né, Leandro? O que você acha sobre esse aquarino aí? Chegou a ver alguma coisa? Não, cara, não posso, posso ser sincero que eu não vi. Antigamente, a gente, a gente até fez um teste com um outro sistema desse, que se chama Cyber RIF, né, é um sistema que tinha mais ou menos a mesma proposta, porém, é, caiu nesse problema que eu falei agora de, de não ter a questão de suporte, né? Eu acho que eu vi alguma coisa dele nas pequenas empresas grandes negócios, né? Foi um, é um cara lá de São Paulo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vi alguma coisa dele lá nas pequenas empresas grandes negócios, foi alguma coisa assim, é. Vamos lá, Rafael Santos. Boa noite, amigos, tenho Ciporaxi em meu sistema, posso usar outro tipo de mídia no Samp? Cara, você pode, mas por que que você quer usar vários tipos de mídia? Mídia biológica, eu acredito que ele deve estar perguntando sobre isso, né? A Ciporaxi é uma das melhores mídias hoje no mercado, né? Uma fabricação alemã, a Ciporaxi, na realidade, ela foi a primeira pioneira, né? Nesse ramo aí de mídias biológicas, você não tinha esse vidro citerizado, né, Leandro? Acho que o Leandro conhece até melhor a história da Ciporaxi do que eu. É, o Ciporaxi é uma mídia que foi criada originalmente para ser usada pela NASA, né? A patente original dela era japonesa, e a Cera, depois de um tempo, comprou para usar em aquário, né? Ela ia ser usada no sistema de purificação de água das estações espaciais, né? O Ciporaxi, por isso que ele é tão tecnológico, né? Quando entra dinheiro da NASA, né, para desenvolver algum produto, é uma... Você consegue desenvolver uma coisa que é, teoricamente, do outro mundo, né? É igual comida enlatada, essas comidas liofilizadas, você vê, em aquarismo a gente usa muita coisa de... que foi feita pela NASA. As rações liofilizadas, desidratadas, se chamam de freeze-drieds, né? Elas foram criadas para ser usadas pelos astronautas, como no caso do Ciporaxi. Então, ele é muito eficiente por isso, justamente por isso. E tem outra coisa que, só para não esquecer de falar, algumas... Algumas experiências mostram que, quando você tem um excesso de mídia biológica, você vai ter um excesso de carga biológica, excesso de bactérias. Essas bactérias consomem o que você não quer e o que você quer. Ela não é seletiva. Às vezes, você tem... Já teve um efeito, né, André? Que a gente viu que a reserva do cara estava baixando muito. Por quê? Porque ele tinha muita mídia biológica no sistema. Então, as próprias bactérias que estavam ali na mídia biológica consumiam muito a reserva. Por quê? Porque elas precisam também. Elas precisam formar a cadeia dela nuclear, ela precisa reproduzir. Ela reproduz, tem que tirar de algum lugar carbono, cálcio, todos os nutrientes em si, tanto como fosfatos e nitratos que ela consome também. Então, às vezes, eu acho que é legal você ter um dimensionamento ideal de mídia biológica. Ah, meu aquário precisa, o Siporax fala lá, tantos MLs ou tantos litros, tantos ML para tantos litros, um litro para tantos litros, sem, eu nem lembro, acho que é um litro para 200? São, um litro para 200 litros do Siporax menor, de um litro normal, e o mini Siporax são 32 gramas para cada 30 litros de água. Então, tem isso. O que acontece muito é que as mídias biológicas foram se desvirtuando ao longo do tempo, porque surgiram as mídias genéricas, vamos dizer assim, e que elas não entregavam aquilo que você, que tinha lá no rótulo dela. Um litro de mídia não entregava uma filtragem biológica para um sistema de 200 litros, por exemplo. Então, você teria que, você tinha que começar a botar mais mídias no seu aquário. Então, por exemplo, um litro de Siporax você consegue fazer para um aquário de 200 litros, uma mídia genérica ali, chinesa, vamos dizer assim, você tem que botar 3 litros, 4 litros de mídia. E tem um problema. Aí você, poxa, aí começaram a vir mídias melhores ainda, né, que falam que um litro ali consegue tratar até 3 mil litros, aqueles tijolos também de mídia, né, que também tratam uma quantidade enorme de litros de água, e a pessoa fala, nossa, então já sei, já vou botar uns 4 tijolos desse no meu aquário de 300 litros, tá dizendo aí que vai filtrar uns 7 mil litros de água, mas pra quê? Você não precisa disso. Acontece exatamente isso. Uma, as bactérias vão ficar em demasia, algumas vão morrer porque não vão ter alimento suficiente, a base dela, que é o tijolo ou a cerâmica, o que for que seja, vai começar a virar só um depósito de sujeira, vai aumentar o fosfato e o trato, ou vai acontecer isso, que a gente conseguiu atestar que o Leandro já tinha falado e o ICP veio pra mostrar que bactéria de demasia também faz cair a reserva alcalina, né, então a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do material que você está usando e a quantidade, né, pra você não ter nenhuma surpresa. Vamos lá, próxima pergunta, Luiz Henrique, algum problema em tipos de corais ficarem encostados, por exemplo, palitoa com palitoa, zoantos com outros zoantos, espécies diferentes, sabendo que ela lembra ou não. Qual outro seria bom não encostar? É uma coisa meio ampla, né, Leandro? É. Olha, é complicado, né, porque eu tenho a seguinte premissa, eu não encosto nenhum em ninguém, entendeu? Porque só se for a mesma espécie, né, você tem ali uns zoantos, chocolate, a colônia dele juntou com outra colônia, beleza, pá, não tem problema. Mas a gente já viu Hummers estarem anos juntos ali, a colônia junto, pá, espécies, espécies não, variedade diferente. Espécies difícil de falar em coral, porque é complicado. Variedade diferente, sei lá, um verde e um branco. Lado a lado, anos. Do nada, começou a ter guerra química e eles se matarem, entendeu? Então, isso é complicado, isso é muito ambiental. Cara, você tem corais que são impossíveis, não tem como, por exemplo, as Galaxéias. Galaxéias, cara, você não, tem que ter um aquário enorme e ela tem que estar longe de todo mundo, ela mata em volta dela geral, né, por exemplo, eu já vi em aquários, o pessoal coloca zoantos próximos de acantastréias, de acantastréias, conviviam, entendeu? Não falando de coral, né, mas um outro animal que a gente mantém muito em aquário e a gente vê muito na natureza o quê? Tridáquinas. São bivalves, moluscos, que, geralmente, você só vê o manto dela, que é aquela parte viva, né, a parte mole dela, que é a parte colorida, que ela faz fotossíntese, a concha está presa no Recife, incrustrada de coral, né, geralmente, ela acontece muito onde tem SPS, então, ela está ali, ela que nasceu ali, uma coisinha minúscula, ela foi crescendo junto com o Recife, então, os corais estão em contato permanente com ela, para ela não faz a mínima diferença, ela evoluiu para isso, mas você pega, por exemplo, vamos passar para um coral que todo mundo já teve, ou se não teve, já viu, o Mushroom Green Harry, famoso Harry, ele é um coral, cara, que é bem agressivo, qualquer coisa próxima dele, se não for primo próximo, vai morrer, entendeu, não se for outro Mushroom, ou se for um palito antes bem resistente, uma coisa bem rústica, ele vai matar, né, então, você tem que ter esse cuidado, principalmente, se você tiver SPSs, com LPSs e soft, né, você tem que lembrar que isso aí você está misturando animais que naturalmente eles não se encontram, é muito raro, só se for um, uma, coisa raríssima, né, onde você tem coral duro, SPSs, geralmente você não tem LPSs, nem softs, ou você tem um ou outro perdidinho ali no meio, eles não colonizam o ambiente do outro, até porque os parâmetros são diferentes, então, no aquário, a gente tenta forçar a barra nessa questão, né, então, às vezes acontecem alguns acidentes, né, tem que tomar muito cuidado, principalmente, às vezes até mesmo espécies, zoantes, eu quero ter um guardinho de zoantes, dependendo da variação desses zoantes que você tem, um pode reproduzir muito mais que o outro, e esse que reproduz mais, ele vai sobrepor, acabando até matando por sufocamento ali o outro zoante que você tem, então, você tem que tomar esse certo cuidado para você conseguir manter essas espécies em harmonia, né, não tem jeito, a gente quer ter animais de vários locais do mundo no nosso aquário, então, para a gente conseguir esse equilíbrio, né, é bem complicado, né, o Eduardo perguntou aqui, André Leandro, vocês conhecem o GOB Catalina, se já trabalhamos com ele, e se existe a possibilidade de a gente conseguir, eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês quem é esse GOBzinho Catalina aqui, Catalina GOB é esse GOB aqui, lindo, né, foto macro, esse bicho, ele é desse tamanho, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, é uma conchazinha de Neritina, olha o tamanho desse GOB, né, já vimos, né, já tivemos, sei lá, uns seis, sete anos atrás, vendo esse bicho? Não vi. Né, depois nunca mais, acredito que esse animal, ele seja um animal mais complicado de você, ele é mais difícil de manter, tá, ele é para pico ou nano aquários mesmo, tá, não procure ter aquários grandes acima de cem litros ali que você não vai obter sucesso. Claro, ele seria um peixe num pico rife, no nano rife, que não poderia ter nenhum outro peixe do mesmo nicho ecológico dele, que seria o quê? Se você tem um mandarim, não pode ter esse cara, se você tem um pseudocromes, você não pode ter esse cara, se você tem uma donzela, você não pode ter esse cara. Então, você vai ter várias restrições de fauna. Por quê? Porque vão competir com ele. Como ele é minúsculo, como é que ele vai competir um bichinho desse tamanho num ambiente restrito? Vai competir por alimento com outros animais bem mais rápidos, mais agressivos, mais vorazes, né? Exatamente. Então, assim, e outra, como ele é um peixe relativamente raro, principalmente na trade, internacional e aqui no Brasil. Então, o peixe que ele vai girar em torno aí é o último que a gente teve isso há cinco anos atrás. Se eu não estava enganado, era um peixe que custava na faixa de 600 reais. Este tamanho, tá, gente? Então, economicamente falando, ele acabou sumindo, acho que por esse problema. Deve ser dificultoso de coleta dele, a dificuldade de manter ele em cativeiro. Então, ele está meio sumido. A gente até vê de vez em quando em alguns fornecedores lá fora. mas aqui no Brasil realmente é mais complicado. Então, a gente não tem ainda um norte para poder te falar se vai vir alguma coisa dessa forma, tá? Desse peixinho aí. Mas ele é lindo. Eu já tive a oportunidade de ver ele ao vivo no aquário. Acho que era um rex-130 que a gente tinha lá e ele estava lá lindo, maravilhoso. Era um macho, inclusive. Felipe Machado, muito bom. Valeu, Filipão. Carlos Souza, vocês fazem algum curso para iniciante? Então, Carlos, a gente vem ensaiando esse curso para iniciante há alguns anos já, né? A gente está só esperando um tempinho para compilar algum material para ter esse curso aí. Pelo menos um primeiro módulo para quem quer começar o marinho, né, Leandro? Exatamente. É porque a gente o Inspira, né? Ele foi uma, justamente, uma inspiração para a gente iniciar esse caminho, né? Só que, infelizmente, a gente teve, né, o nosso amigo Covid aí que mudou o mundo, né? A gente vai ter que esperar, né, agora um pouco. Pois é, a gente estava começando a fomentar isso. O Inspira era para ele acontecer todo ano, mas não sabemos se esse ano vai acontecer. E é isso, a gente estava trazendo palestrante. Era um dia voltado ao aquarismo, né? Então, era palestra, troca de ideia, bazar, troca de mudas, bate-papo, lanche. Então, assim, era uma coisa bem voltada para o hobby, né? Não tinha um apelo comercial, era um apelo de troca de ideias e conhecimento. Mas, a gente não sabe se esse ano vai ser. Com certeza, ano que vem vai ter, tá? A gente está montando todo um, bolando toda uma estrutura aí. Quem teve o ano passado já gostou para esse 2021, caso não seja em 2020, que eu acho muito difícil, vai ser melhor ainda. Thyssen Riff Aquarium, baita queen angel, como fica o tricolo como adulto? Thyssen, a gente postou lá, tinha um vídeo lá, a foto tem, ele juvenil, ele tem um ocelo pequenininho, ele é amarelo, e ele é adulto, ele é amarelo com preto, né? Fica bonito também, porque eu acho que é interessante. Daniel Pittencourt, o que é bom ter em aquário de quarentena? Skimmer, mídia, carvão, bomba, aeração? Acho que ele quer saber o que ele faz para mandar uma quarentena, né, Leandro? Pode falar um pouquinho sobre? Olha, a quarentena vai depender muito do que você, uma, do que você vai pôr lá, né? Por exemplo, se você vai fazer uma quarentena de um peixe palhaço, você pode ter uma quarentena mais simples, mas se você vai ter uma quarentena para um tang, para um anjo grande, então já é bom você ter um equipamento mais específico. Eu acho que o skimmer numa quarentena, ele foge um pouquinho da ideia do que é uma quarentena, no caso. Você tem que, você pode ter um skimmer, mas você tem que lembrar que você vai ter que estar sempre de olho naquela água lá, né? Você tem que trocar muito a água, você tem que, porque se você quer uma quarentena, aí também vamos desmembrar aqui, uma quarentena só para você deixar o peixe sem remédio, sem nada, para você observar o peixe durante um tempo. esse é um aquário montado total, né? Com skimmer, com iluminação, com tudo. Não precisa ter substrato nem rocha, pode ter só um esconderijo para o peixe, beleza. Porque você vai observar que ele tem que ser um aquário legal, um aquário que vai ciclado, um aquário que está rodando, um aquário que não tenha nenhum tipo de poluente. Mas se você tem um aquário que você vai fazer um tratamento para o peixe, já é um aquário que você vai trocar água todo dia. Você vai sifonar o fundo dele todo dia. Coloquei um exemplo aí de quarentena. Exatamente. Você vai monitorar o cobre dele todo dia, você vai monitorar a amônia dele 24 horas. Antigamente, usava-se muito em aquários de quarentena a luz negra. Por quê? Porque era uma luz que você via os pontos de íctil no peixe, se ele aparecesse. Usavam-se muito. Não precisa de iluminação, precisa de um termostato para manter a temperatura controlada e uma filtragem eficiente. Isso é o que um aquário de quarentena precisa, um aquário hospital. Vamos falar assim mais um hospital. Esse aquário aqui da foto é um aquário hospital. Pode ser usado com quarentena, mas você tem que tomar mais cuidado nele para a quarentena. Você tem que monitorar os compostos, fazer sifonagem, limpar o filtro, manter a água com a qualidade 100%. Exatamente. Aqui é um exemplo. Então, você tem um termostato para manter a temperatura, um termômetro. Isso aqui é um amônia alert da Siquem para saber como é que está o nível de amônia. Essa eliminação é só para você visualizar como é que está o animal no aquário. Aqui a gente tem uma boa taxa de oxigenação com o filtro de espuma e aqui nesse canto que não dá para ver é um outro filtrinho que também está ajudando a circulação e oxigenação no sistema. E aí, gente, a quarentena não é passiva, tá, gente? A quarentena é ativa. Você tem que usar medicamento. Se você olhar aqui no canto da foto, nós temos um que? Um vermífero, que é o Praze Pro, um Praze Quantel, cupramine, que pode ser o cupramine da Siquem, é um sulfato de cobre, vai ser dependendo da dosagem. Aqui tem o prime, esse prime aqui provavelmente ele está usando para alguma emergência, né? Porque a gente sabe que o prime também ajuda a naturalizar amônia e tal, e alguns metais pesados da água. E esse outro medicamento da Mardel aqui, eu lembro que ele é bem antigo, ele é um, tipo um furan, né, Leandro? Qual que é o princípio ativo do furan? É um antibiótico, né? Antibiótico, exatamente. De cabeça agora, qual é o princípio ativo, mas ele é um antibiótico de largo espectro, é forte pra caramba. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Então, isso aqui não é para ser usado em conjunto. Opa! É para ser usado... Vou fechar aqui. Opa, 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 opa. Stop, cheiro. Ele é para ser usado assim, usou o cupramine, faz o ciclo dele, usou o praziprol, faz o ciclo dele e assim sucessivamente, né? Esse antibiótico que provavelmente está aí é para você fazer o que o Leandro falou. É um aquário hospital para tratamento de um peixe que foi acometido de alguma coisa no seu aquário. Então, você retira ele e trata. É muito difícil você conseguir fazer um tratamento num aquário comunitário, mesmo porque você tem corais, tem vertebrados, eles reagem com medicamento de uma forma diferente, eles podem morrer. Eles morrendo é um efeito em cadeia, né? Você mata um coral, ele decompõe, aumenta o fosfato, nitrato, taxa de oxigênio baixa, polui o sistema, outros animais começam a morrer também. Quando você menos espera, seu aquário está em colapso. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, gente, vai tratar peixe. Oi? Muita gente não lembra. Ah, vou fazer o tratamento no meu aquário e vou tirar os invertebrados, vou tirar tudo. só que tem uma coisa que a gente não vê, né? São os micro-organismos, né? Quando eles morrem, eles também causam um estraguinho. Exatamente, exatamente. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? E, vou fazer a quarentena? Passivo. Ah, não, o peixe cheio chegou, vou botar só no meu aquário hospital aqui. Eu já vi algumas pessoas falando assim, minha quarentena é de luxo, que o peixe chega e eu solto ele ali. Na verdade, ele só está no aquário isolado de todos os peixes, né? Se você não usar nenhum tipo de medicamento, você não tem como afirmar categoricamente que o peixe realmente foi tratado, que não tem nenhum tipo de doença. Tratando já é complicado, imagina só vendo, né? Gustavo Reis, mais uma pergunta. Ah, gente, já está nos aproximando a uma hora e quase quarenta de live. Rapaz, eu achei que a gente ia se fechar em uma hora aí, mas a gente vai terminar de responder as perguntas aqui para a gente finalizar e tirar as dúvidas de vocês hoje. hoje é para vocês chegarem as dúvidas. Gustavo Reis, qual a opinião de vocês sobre suplemento Fuel? O que você acha, Leandrão? Vou pegar aqui uma imagem do Fuel para a galera saber o que a gente está falando. o que você pode ir falando aí. Cara, é um suplemento muito bom, porque ele, na minha opinião, ele tem uma vantagem, que ele atende tanto aquário pico, né? Aquarinhos pequenos, como aquários grandes. é uma forma fácil de você dosar nutrientes na água de forma segura, porque ali está a dosagem. Usa tantos ml para tantos litros, tantos dias, pronto. Aquilo ali. Se você fizer do jeito que está mandando ali, cara, todos os aquários que eu vi, eles sempre dão resultado, né? Se não estiver dando resultado, pode ser alguma falhazinha ali na dosagem, ou você tem um skimmer muito superdimensionado que o seu sistema está tirando antes dos animais absorverem, né? Exatamente, é. Você tem uma ferramenta muito boa. Eu também acho. Ele é principalmente para um aquário que é mais voltado para corais sólidos, alguns LPS, funciona muito bem porque ele é um composto, uma mistão de... É tipo, eu costumo dizer que ele é tipo um centro para os corais, né? Porque ele tem tudo pouco, carboidrato, vitamina, ácidos graxos, ácidos mais gordos, aminoácidos, suplemento, iodo, vitamina A, B, C, D, E. Então, assim, ele é um misto de tudo e serve muito para esses corais de tecido moles que eles conseguem absorver mais, né? Então, você tem que tomar também cuidado a dosagem, tá? Esse produto é um produto extremamente concentrado, então, tenta usar realmente o que está falando na bula ou então até começar com uma quantidade de meia dosagem ao que ele indica ali, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Mas é um bom suplemento. Tem um outro suplemento, vou mostrar aqui para vocês, que é tão bom quanto que a gente tem usado bastante e vem funcionando que é uma beleza. E ele é mais concentrado, você tem que tomar cuidado com isso, que é o Coral Fluid da JBL, né? O Siquem é uma marca americana e a... Siquem é americano mesmo, né, Leandro? Me corri se eu estiver errado. E o Coral Fluid da JBL é uma marca alemã, né? E, cara, querendo ou não, os alemães, eles estão na vanguarda do aquarismo. Se você for na Alemanha e loja de aquarismo, você vê que o aquário, o peixe, ele tem praticamente a maior importância que um cachorro e um gato. Então, é bem interessante por causa disso, né? Então, Coral Fluid é esse elemento aqui, só para vocês verem. rapidamente, share screen, deixa eu só... Site engine da JBL para quem quiser, o Coral Fluid é esse produtinho aqui, ó. Qual que é o grande lance dele? você usa, se não for enganado, são 10 gotinhas apenas para cada 200 litros de água. Então, você tem as mesmas... um concentrado maior, né? De elementos. E, realmente, é um produto que quem usou aí já deu uns feedbacks muito bons para a gente, né? Então, só para vocês verem a carinha dele aqui, ó. Show de bola. Coral Fluid a gente também tem a fronte entrega, tanto ele quanto o Feu lá na loja, caso vocês precisem. Vamos para a próxima pergunta, gente! Thiago Rangel mandou uma pergunta aqui, boa, como se livrar de ciano? Quer falar alguma coisa sobre isso, né? É, pois é, né? Cianobactéria, a gente tinha... A gente deu até alguns toques aqui, né, sobre... Mas a cianobactéria, uma das principais causas conhecidas dela é a... fosfato, né? Exatamente. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Toda alga que dá em... É tanto ciano quanto filamentosa, ela tem uma causa. Primeiro, descobrir. Nós já disse, ah, eu vou tratar, já vou colocar medicamento e tal, se você não souber a causa. Porque você vai se arrumar, vai arrumar o aquário, daqui a um, dois, três meses vai voltar essa água até com mais força. Então, como se livrar dela? Água de boa qualidade, sal de boa qualidade, testes, periódicos, pelo menos uma vez por mês, para você saber como é que está. Tem um bom equipamento, um bom sistema e equipamento de filtragem. Tiago Rangel, já falou, né, sobre a questão do comércio ilegal, animais que são ilegais aqui, tá, Tiagão? Já falamos aqui um pouquinho. Aí, algumas perguntas, tem muita gente que fala assim, cara, mas como é que eu sei que esse animal é ilegal? Então, é que nem um cara fala assim, é, é estar vigilante, né, você tem que ir atrás dessa informação, né, pesquisar sobre lojas idôneas, ou de, ou de pessoas que passam informações que sejam verídicas, né, a gente faz muita live com muita gente boa aqui, doutor Miguel, um cara sensacional, pessoal do Triton, Health Reef, Ricardo, que é da Fishland, nosso parceiro lá de São Paulo, então, assim, pergunte, pergunte um, dois, três, quatro pessoas, porque, às vezes, você vai em um lugar, você se encanta pelo animal, a pessoa embala pra você, você leva, você nem vai saber, né, às vezes, você tá incentivando o comércio ilegal de algum animal, sem saber, não é culpa sua, a culpa é de quem tá te vendendo, mas é claro que, a partir do momento que você tá pegando, é que nem você comprar entorpecente, né, ah, mas eu não sabia que eu não podia comprar a metanfetamina, gente, droga é ilegal, né, é, você vai lá e pesquisa, poxa, deixa eu ver aqui rapidinho, hoje tá fácil, posso comprar tal coisa? A gente sabe, quando a gente, é porque assim, o grande problema nosso é que quando a gente quer ter as coisas, a gente dá um jeito, né, Leandro? Ah, não, não pode, não, mas eu vou atrás, não, não vou conseguir ele de não sei quem, mas o problema é que existem alguns animais que eles têm peculiaridades tão distintas pra você conseguir manter que eles acabam morrendo de inanição no seu aquário, aí você fala, ah, mas eu criei cavalo marinho por uns seis meses, na verdade, ele durou no seu aquário seis meses e depois acabou morrendo de inanição, então você tem que pensar isso, né, você vai tirar esse animal pra ele passar por todo esse problema, que nem se fosse pegar você e jogar numa cela, te dar ali alface e um pedaço de couro pra comer todo dia, você vai morrer uma hora, né, não tem como você sobreviver com isso. Então, né, fica essa reflexão aí pra galera. Daniel Veloso mandou aqui uma pergunta, Leandro, pra você. Leandro, tem gente todo perfeccionista, então seu aquário deve ser magnífico, acho que deveria mostrar ele dessa live, olha aí, Leandro. O meu aquário tá precisando de um cara perfeccionista. É que o aquário do Leandro é biótopo, gente, é isso. O meu aquário é o seguinte, na verdade, a gente mexe com o aquário o dia inteiro, então o nosso aquário a gente quer uma coisa diferente, mas nunca a gente, às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer. Qual era a ideia do meu aquário? O meu aquário ia ser um aquário só de coral a ermatípico de um lado e outro lado ia ter um mangue com macroalgas. Então tu imagina a dificuldade desse troço, cara. Eu até hoje não achei as macroalgas que eu quero. O mangue eu até consegui, mas acabou que ele morreu e a gente conseguiu até uns corais ermatípicos, mas eles são muito complicados, eles são muito vorazes, eles são de muita alimentação, então com muita alimentação você tem muito matéria orgânica, se você tem muita matéria orgânica, poluição, você tem o que? Alga que você não quer. Então hoje o meu aquário está com muita alga filamentosa, eu estou tentando combater elas de forma natural, por enquanto eu estou só com troca parcial, escovando, equipe de limpeza e tal, mas se eu não conseguir de forma natural eu vou ter que partir para a forma mais química, ou removedores, remédios e tal, então meu aquário hoje não está legal, entendeu? É um aquário que é uma cobaia, meu aquário na verdade é uma cobaia, porque eu prefiro testar algumas coisas nele antes de passar para o cliente, então como toda cobaia infelizmente as cobaias sofrem, eu sou contra isso, mas como é um sistema natural os peixes se amarram, microvida tem para caramba, eu tenho um mandarim que eu trouxe da loja, ele bem pequenininho, bem magrinho, ele está enorme, está gordão, bonito, está escondido, já está dormindo que a luz já apagou e um casal de palhaços um blenio yellowtail e um ringtail tang, só tem isso em uma aquária, a aquária tem mais ou menos uns 300 litros, a ideia é manter pouco peixe mesmo, entendeu? Porque eu quero manter um ecossistema, então como todo ecossistema marinho ele tem pouco animal, então ainda mais como vai ser um ecossistema um pouco mais complicado, vamos ver se eu conseguir achar as algas, as macroalgas que eu quero, já até consegui uma, o Gui que trabalha com a gente conseguiu cultivar uma macroalga vermelha lá, eu estou tentando fazer ela crescer mais aqui para ver se ela vai para frente, vamos ver se ela, são chatas, são chatas para caramba, as rodófitas que são as algas vermelhas, as macroalgas vermelhas, são muito exigentes, então eu estou tentando ver se ela cresce mais um pouquinho para deixar o aquário bonito. Show de bola, vamos lá, boa noite, Felipe Machado, ele me perguntou aqui, estamos mudando conhecimento e experiência na live, fala das novidades da loja, vai ter algum projeto novo, alguma novidade na FIAB? Bom gente, chegou muito bicho, está chegando mais bicho para a gente, a gente está fazendo um esforço bem grande para conseguir trazer peixe ornamental para vocês, está difícil mesmo, mas a gente está com a loja bem abastecida, hoje chegou, chegaram alguns corais lindos, uns elegans, bubble, electric green, anemona verde, ponta laranja, a gente vai fazer uns vídeos e vai postar amanhã no Instagram, alguns invertebrados, algumas estrelas sandes, ouriços, ofiúros, ofiúros banded, então uns bichos bem bacanas. Sobre projetos novos, sim, a FIABOK está caminhando com outros projetos em paralelo, a gente muito em breve vai divulgar essa mega novidade, a semana que vem a gente já tem uma novidade muito legal que já foi, na verdade ela foi acordada, acho que foi no começo do ano, né Leandro, aquele esquema que a gente fez lá, começo ou final do ano, só que a gente estava preparando tudo para poder divulgar direitinho, ter a quantidade certinha das coisas para poder divulgar para todo mundo, cara, é uma coisa muito legal, principalmente aqui para Brasília, para o centro-oeste, que a gente acha que vai ser um dos únicos aqui da região a assistir dessa forma, então vai ser bem legal que a gente vai divulgar essa informação e tem mais uma novidade vindo a caminho aí que vai ser surpresa, a gente não vai falar agora, então fiquem de olho aí nas próximas lives. Não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler. Já dei esses primeiros spoilers aí, dessa primeira parte, não vou dar mais outra não. Olha lá, Rogério Gomes falou que morreram Hamer, Toshis, imagino que foi Brown Jelly. Tem algum tratamento? Mesmo não morrendo mais nenhum LPS, o protozoário continua no aquário? É o que a gente estava conversando hoje sobre Brown Jelly, né, Leandro? Exatamente. Cara, é o seguinte, 100% de certeza ninguém sabe o que é isso, né? Isso pode ser protozoários, bactéria, que coloniza o coral, por algum estresse, aquilo acaba matando o coral e você tem uma... Essa família, os eufílias, eles são muito suscetíveis a esse tipo de coisa e geralmente o que desencadeia isso é um estresse um estresse de ambiental, geralmente, né? Um estresse ambiental que desencadeia essa doença no animal. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com isso. Variações bruscas de parâmetros, variações bruscas de temperatura, até variações bruscas de iluminação, né, André? A gente já viu acontecer, cara. Exatamente. A luz do aquário acesa, pô, cara, o que será que aconteceu com meus corais aqui tão estranhos e tal? Ele não notou que ele saía cedo e voltava tarde, não notou que a luz estava ficando ligada 24 horas, né? Isso causou um estresse no animal que ele acabou desencadeando um brown jelly, né? Porque esses organismos estão na água, né? Eles estão ali. Não tem como você esterilizar o coral, né? Você não vai dar um banho de, sei lá, um produto químico no coral para ele ficar estéril, né? E nem tem como, porque no tecido dele, dentro dele, está ali. Tem que lembrar que as ocean telas, na verdade, elas são protozoários, né? Elas estão ali em simbiose com o coral e elas são protozoários. Então, o coral, ele evoluiu para lidar bem com isso, né? Só que num ambiente artificial, você tem muitas pressões, né, cara? Então, você juntou duas, três pressões que estressam o coral a nível que ele não resiste, temperatura, circulação, reserva alcalina. Só estou citando essas três para você ter uma ideia do que pode acontecer. Então, aí você tem esse tipo de interação no aquário, você pode perder um... vir até obrar o jelly, né? Que, às vezes, não acontece. Acontece. Está tudo ok. Por que aconteceu isso, galera? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa a fazer é ver a questão de acordar de água, faz uma troca, faz um carvão, corta as bocas que já estão afetadas e as adjacentes que estão ali perto para você tentar estancar a disseminação e manter a qualidade. A gente, hoje, ainda tem várias teorias do problema da brown jelly de como tratar. Mas nenhuma realmente falou assim, não, se você fizer isso aqui, você vai acabar ou vai estancar a proliferação disso no seu aquário ou no seu coral. Porque a brown jelly, ela é um... uma doença que é muito específica das eufilias. Então, ah, mas eu tenho blastomulsa, isso aqui fica tranquilo, não vai chegar nelas lá. Mas você tem que tomar cuidado com a questão das outras eufilias, frog, hammer, torch e assim sucessivamente. Existem alguns corais, alguns dessa família, os ancores, os parancores lá, eles são, quer dizer, é ancora mesmo, que são aqueles descritúnicos, eles têm uma propensão maior, você tem que tomar mais cuidado e tal, né? Mas um aquário bem estável, muito difícil de acontecer. Gente, Leandrão, acho que a gente já se aproximou a fechar agora duas horas de... de live. Então, a gente vai se aproximando aqui para o final. Vou fazer algumas considerações finais aqui. Gente, se faltou alguma pergunta, pode ficar tranquilo, eu vou rever aqui. A questão do sorteio, como que vai ser feito? A gente vai pegar depois todo mundo que mandou pergunta, que postou aqui no YouTube, eu vou criar uma lista de nomes aqui com números e a gente vai fazer o sorteador e eu vou fazer ao vivo lá no Instagram amanhã, provavelmente, tá? Ou então hoje até mais tarde. A gente vai, a gente, o ganhador vai ganhar uma microe da Conforest e um Iron, que é um suplemento de ferro para algum tipo de coral, tá? A Rosana, você está falando acaba não, mas vai ter mais, calma, vai ter mais, né? E eu gostaria de agradecer, né? A audiência de todos, a galera interagiu para caramba, muita pergunta, a gente sabe, a Rosana falando aqui, pelo visto, a única mulher no hobby. Rosana, você não é a única mulher não, mas, cara, parabéns aí, porque realmente tem crescido cada vez mais, tem uma página que se chama Aquarius de Meninas, que é bem legal, as meninas lá são 100%, realmente é ainda um hobby, se a gente for pegar ainda focado ali, os homens têm mais interesse, mas não quer dizer, eu conheço mulheres com aquários lindíssimos, que não tem aí, que tem muito mais, vamos dizer assim, preocupação, né? Porque o homem, ah, tá legal, não, mas você quer ali, fazer aquilo, é justificado, parabéns aí, por estar no hobby também, né? Agradecer a presença aí do Leandro, hoje aí, que deu uma aula de vários, aula biológica aqui, né, galera? Aula biológica em toda. Inclusive, eu queria até aproveitar, já que, que tá, que tá aí, Leandro, chama aí, alguns bichinhos teus aí, pra mostrar pro pessoal, olha, ele só não cria, não cria só, só peixe não, ele tem uns bichinhos diferentes aí, uns cachorros pequenos, uns gatos pequenos. Aqui do lado, o cachorrinho pequeno, eu tive até que prender, que ele tava me perturbando aqui. O Sirius. Olha, ele vai pegar aí, pra mostrar, os mascotes. Tem esse cara aqui, que é meu filho, vou afastar mais, ver se vocês conseguem ver. é um gatão aqui, ó. Ele é bem tranquilão, ele é bem mansinho, nasceu aqui em casa. Tem um aqui, que é preto, acho que nem vai dar pra ver direito ele, ele tá aqui, fazendo uma bagunça aqui, ó. Seu capeta. Ele tá aqui, pretinho, 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 filhotinho de pastor belga, Mali Noá, tá aqui tocando maior rebua aqui em casa, tive que prender, que ele tava me perturbando. Não, e tem umas outras bicharadas aí, que nem, nem, tem galinha, tem tudo aqui. Tem, 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 já teve, a gente tinha uma piranha também, só que a piranha não, não resistiu, ela, ela, esses animais, esses peixes muito predadores, né, eles são muito complicados, porque a gente tem que ter uma variação muito grande de alimento, tem até uma latina lá fora. Mas é isso, é muita coisa, a gente vai fazer um dia uma, uma live aqui pra mostrar as bicharadas. Show de bola, show de bola. Deixa eu só finalizar aqui. Gente, tinha algumas perguntas lá do, do Instagram, que a gente não conseguiu responder, mas como elas foram perguntas, amanhã mesmo a gente vai postar todas as respostas, eu vou fazer um videozinho de cada uma respondendo todos vocês, uma galera que cantou de balem, outra galera que perguntou de, cadê? Deixa eu ver aqui rapidinho, só pra não esquecer ninguém. Falou sobre questão de nata na água, então a gente vai explicar tudo direitinho, como é que você consegue se organizar. Mais uma aí, mais uma que apareceu. Essa aí nunca aparece, hoje ela apareceu. Ela é a mais arisca de todas, é a mãe de todos. Mas é isso aí, galera, obrigado pela audiência novamente, e, Leandrão, se quiser fazer uma consideração final aí, fica à vontade. Muito obrigado aí pela, pela parceria, nós somos muito gratos a todos vocês aí, porque a gente só tem, só existe a Ficha na Box por conta de vocês, né? Então, muito obrigado, muito obrigado por tudo, todo mundo aí concentrado. Muito obrigado, galera, valeu. e aí, Tá? 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 Obrigado.